E finalmente temos novidades acerca da revisão da vida toda. Agora o Supremo Tribunal Federal retomou o debate e marcou agora para o dia 24 do 11 a retomada dessa importante decisão aos segurados que foram prejudicados pelos cálculos errados realizados pela Previdência Social pelo INSS. É certo que já faz quase um ano que o Supremo Tribunal Federal tomou uma importante decisão, uma sábia decisão no sentido de consagrar a tese, ou seja, de dar resultado favorável aos segurados em consagrar a tese da revisão da vida toda. Ocorre que a Previdência Social, como já era de ser esperado, entrou com recursos frente ao Supremo Tribunal Federal a fim de se questionar pontos dessa decisão. É importante a gente destacar que nessa discussão que vai ser reaberta agora, dia 24 do 11 de 2023, não será debatido novamente o mérito. Ao que se parece, o mérito já está definido, ou seja, os segurados têm direito à revisão da vida toda. O que se discute nesse recurso da Previdência Social são questões que a gente pode chamar de acessórias, como, por exemplo, como ficará os processos que estão na justiça, como ficarão os processos que estão administrativamente no INSS, e principalmente como a Previdência Social vai pagar os valores atrasados dos segurados que foram prejudicados. Bom, vamos relembrar, é importante a gente dizer, todas as pessoas que têm direito a essa revisão, aquelas pessoas que já estão aposentadas pela Previdência Social, antes agora de 2019, e que tiveram contribuições altas antes de 1994, é importante fazer os cálculos, é importante fazer requerimentos administrativos ou via judicial, a fim de você não perder o seu direito. Bom, eu digo isso, porque você que teve contribuições antes de 1994, é fundamental que você faça o teste, que você faça um cálculo prévio, e verifique se vale a pena incluir essas contribuições antes de 1994, que foram simplesmente desprezadas pela Previdência Social. Esse já é um tema que a gente tem falado muito, nós aqui no canal, nós temos vários vídeos sobre isso, explicando, mas nunca é tarde para repetir. Em 1999, a Previdência Social mudou a fórmula de cálculos. Até 1999, a gente sabia que existia uma fórmula meio descompensada acerca dos cálculos das aposentadorias. Era feita uma média somente dos últimos 36 meses de contribuição. Então, era muito comum que o segurado falasse que esperaria os últimos 36 meses para poder contribuir com o teto da Previdência Social e assim se aposentar, houve uma correção no sentido da Previdência Social, houve uma correção nessa injustiça, a fim de que uma nova lei disse o seguinte, não, a fim de cálculos da Previdência Social vão ser consideradas todas as contribuições, todo o grupo de contribuições previdenciárias. Ocorre que o INSS tomou por base uma regra de transição dessa lei e fez todos os cálculos de aposentadoria somente considerando a partir de julho de 1994 e simplesmente desprezou altas contribuições antes de 1994. E com isso, meus amigos, muitos, milhares de assegurados foram prejudicados pela Previdência Social. Isso gerou uma série de aposentadorias erradas e que hoje o Supremo tende a corrigir este grave defeito. Então, agora, as boas novidades são que o processo vai retomar o seu julgamento, o Supremo Tribunal Federal possivelmente vai determinar que o INSS tenha um plano de ação para pagar todos os atrasados e corrija, efetivamente, todos os benefícios que estão errados, inclusive pensão por morte, ou seja, todos os benefícios da Previdência Social que estão errados e defasados devido a essa revisão da vida toda. E, dessa forma, o que a gente tem a dizer é que, apesar deste julgamento, apesar de todos esses critérios, é fundamental que você, aposentado, que esteja contemplado, que possa requerer, faça requerimento via administrativo ou via judicial através de um advogado da sua confiança. É importante que todas as providências tenham um prazo decadencial ali de 10 anos, então, por qualquer motivo que se analise, toda a prudência é pouca nesses casos. Não dê margem para o azar, entre em contato com o advogado o quanto antes, faça o pedido, faça os cálculos e vá atrás desse importante direito. A gente pede para que, se você quiser saber mais sobre esse tema, entre em contato conosco, entre em contato com as nossas mídias sociais que teremos satisfação em lhe ajudar nesse caminho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.